Quem mostraria esse amor, amor infinito, que só o Senhor demonstrou? Quem morreria naquela cruz só por amor? Essa é a canção Amor Infinito. E como diz na letra, quem mostraria? Quem mais do que o nosso Senhor, o nosso Salvador se entregaria? Não daria ali importância à sua própria vida por nós? Ele se entregou por nós. E essa é a minha expectativa, que ao você ouvir essa música, você seja regenerado no seu interior, entendendo o poder que há na cura através dessa canção. Assim como eu recebi ao momento que eu compus essa canção, tem uma parte ali que eu digo, suas chagas provam o amor. Nós temos a prova. Ele foi crucificado mais ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Então é essa certeza que eu carrego no meu peito, essa experiência, essa vivência de compor amor infinito, primeiramente tocou no meu coração e eu tenho certeza que vai tocar no seu também. Tchau. Tchau. Tchau.